Olá pessoal, que Deus abençoe vocês, já declaro um bom dia, que Deus abençoe a todos vocês que estão me vendo. Eu sou o pastor Daniel Adams da igreja Yacht Church aqui de São Paulo, capital. Que Deus abençoe a todos os meus seguidores e a todos que são membro desse canal. Se você está me vendo pela primeira vez, já convido você, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like para você receber notificações de mensagens diárias, mensagens que vão edificar a sua fé. E hoje eu quero falar um tema muito interessante. Reprenda os demônios da sua casa. Reprenda os demônios da sua casa. Saiba que ninguém está livre de ser atacado por forças malignas, demônios que não batem a porta, que não perdem permissão para entrar na sua casa. Eles são atrevidos, eles entram. Por isso, amados, nós temos que entender uma grande verdade. Você entregou a sua vida para Jesus. A sua luta não é contra carne, não é contra sangue, sim contra forças malignas das trevas. Que tem o propósito, João 10.10, roubar, matar e destruir. Mas o Senhor nos deu autoridade para destruir as obras do diabo. E hoje eu quero compartilhar com vocês, meus queridos, cinco atitudes que nós devemos ter para reprendermos as forças malignas das trevas, que invadem a nossa casa, que são demônios que têm o objetivo de roubar nossa paz, roubar nossa alegria, roubar nossa área financeira, nos oprimir e dividir as famílias, separar casais. E eles também têm o propósito de lançar enfermidades, levar a quebrar as coisas dentro de casa, quebra a geladeira, quebra o fogão, quebra o cabo, o carro. E acontece aquelas quebra, quebra, são demônios. E nós devemos discernir. A Bíblia fala, meu povo perece por falta de discernimento, falta de conhecimento. Então, amados, hoje eu quero falar para vocês, abrindo os olhos de vocês, para que vocês entendam. Talvez você está sendo assolado por demônios e você não está entendendo o que está acontecendo. Mas hoje eu quero falar como nós devemos reagir para repreender as obras das trevas, fazer uma faxina espiritual na nossa casa. Como repreender os demônios da nossa casa. Primeira atitude que você deve ter, obediência a Deus, obedecei ao Senhor. Tiago 4, 7 fala assim, obedecei a Deus. Essa palavra, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Essa palavra, sujeitar, significa obedecer a Deus. Andar nos princípios da palavra de Deus. A Bíblia fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. E aquele que me ama será amado pelo Senhor. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Então, autoridade é para aquele que anda em obediência à palavra de Deus. Então, coloque em prática, ande na obediência à palavra de Deus, viva a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus. Jesus, quando estava lá no monte, a Bíblia fala em Mateus 4, 4, Satanás, ele tenta Jesus. Ele vai lá tentar Jesus. E fala assim, olha, você está com fome, está em 40 dias em jejum, prova se tu és o filho de Deus. Olha aqui, eu tenho uma pedra, transforma essa pedra em pão. E Jesus disse, Jesus respondeu com a palavra, está escrito, não só de pão viverá o homem, sim da palavra que procede da boca de Deus. E o diabo se retirou. Então, a palavra de Deus tem poder. Então, use a palavra de Deus para você obter a vitória na sua família, na sua casa, nos seus negócios. Mas, tem autoridade quem anda em obediência. Segunda atitude que nós devemos ter, orar com autoridade, orar com fé. Então, amado, você está sentindo sintoma de opressão, irritação, briga dentro de casa, briga com a esposa, briga com os filhos, está sentindo que as coisas estão acontecendo, que está desequilibrando a família. Ore, em vez de você brigar, entra no teu quarto, vai brigar contra os demônios. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, e Deus que te vê em secreto, em secreto, Deus vai te abençoar. Amados, a Bíblia fala, não é por força, não é por violência, mas é pelo poder do meu Espírito. Então, reaja com autoridade, orando com autoridade. Orando, a Bíblia fala, Lucas 10, 19, Eis que vos dei poder e autoridade, para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do diabo. E nada absolutamente terá poder contra a sua vida. Então, o Senhor Jesus já te deu poder e autoridade. Você está sentado nas regiões celestiais, reinando com Jesus. E o Senhor espera da sua parte que você exerça autoridade, que o Senhor já te confiou. Então, não fique aí refém do inimigo, não fique refém de demônios. Exerça autoridade, faça uma faxina na sua casa, entra em peça por peça da sua casa, e diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo mal, toda opressão, saia da minha casa. Saia toda insônia, perturbação, toda briga, contenda, miséria, saia da minha casa. Exerça autoridade espiritual, orando. Terceira atitude importante, para que haja uma limpeza na sua casa. Jejum. A Bíblia fala, Mateus 17, 21, há castas de demônios que são vencidas, são derrotados com o jejum e com a oração. Irmãos, o jejum não é para mudar a circunstância, é para mudar você mesmo, é para levar você ao quebrantamento, leva à morte do eu. O jejum nos leva a ficarmos mais sensíveis à voz do Espírito, a sermos mais sensíveis ao Espírito Santo. Então, é importante entender que o jejum nos leva ao quebrantamento. A Bíblia fala assim, o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu o virei dos céus, perdoarei vossos pecados, e sararei a vossa terra. Então, o jejum é um momento de quebrantamento, é um momento de contrição, dizer, Senhor, eu me quebranto, eu não dou conta, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei que tu és poderoso para fazer muito mais do que eu penso e imagino, tu és poderoso para libertar a minha casa. Então, esse é o momento, amados, o jejum te dá mais poder, mais autoridade. Percebam que Jesus, no começo do ministério, e quando ele estava começando o ministério, ele subiu ao monte, e no monte ele jejuou 40 dias. Então, o jejum não é questão de opção, é uma ordem de Deus, que nós devemos, não somente meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite, orar sem cessar, jejuar, tem que fazer parte da nossa vida, nós estamos em guerra espiritual, e nós temos também que usar as armas de Deus, que é o louvor e a adoração. Então, a quarta arma que eu quero citar, a quarta atitude que vai repreender os demônios, é louvor e a adoração, gente. 1 Samuel, capítulo 16, verso 23, quando Davi dedilhava a harpa, quando ele era jovenzinho, ele era chamado, quando Saul ficava endemoniado, ficava opresso, Davi era chamado, e tocava a harpa, os demônios batiam em retirada, não suportavam o louvor, que saía dos lábios de Davi, quando ele dedilhava a harpa, porque ele tinha o Espírito Santo, ele tinha poder, ele tinha a autoridade do Senhor Jesus. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, o louvor liberta, o louvor muda a atmosfera, o louvor muda o ambiente. Então, aprenda a louvar, adorar a Deus em todo momento, não espere a circunstância ficar favorável, é uma arma de guerra, o louvor, a adoração. Muitas vezes você vai louvar sem vontade, a sua vontade é chutar tudo para o alto, mas esse é o momento de entrar numa batalha de oração, e entrar também no louvor, na adoração, porque o louvor, a adoração é uma arma poderosa. A Bíblia fala, segundo Crônicas, capítulo 20, e ao 21 em diante, fala assim, quando o povo de Judá, que estava acuado diante de três nações poderosas, começaram a louvar, começaram a engrandecer ao Senhor, Deus colocou em boscada os três inimigos poderosos, ferozes, que vinham contra Judá, Amon, Moab e Montseir, e foram desbaratados quando o povo começou a louvar, quando o povo começou a bem dizer ao Senhor. Então, o louvor liberta, coloca o louvor cristão, gospel, aquele louvor que tem conteúdo, que tem letras, que exalta o Senhor, coloca no ambiente da sua casa, você vai ver que o ambiente vai se tornar um ambiente de paz, de tranquilidade, o louvor liberta, e Deus está entronizado no louvor do seu povo. Não importa que você cante todo desafinado, mas Deus aprecia o louvor dos seus filhos. e a quinta arma mais poderosa que você tem, que é a quinta atitude mais importante, que você deve colocar em prática todos os dias, é leitura da palavra, orar a palavra, profetizar a palavra. Olha o que diz a palavra do Senhor, Mateus 18, verso 19. Em verdade, também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa, que porventura pedirem, se ele há concedido pelo meu Pai, que está nos céus. Ore as promessas de Deus para a sua casa. A Bíblia fala em Atos 16, 31, Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, reivindica as promessas de Deus, invoca as promessas de Deus e você vai experimentar uma mudança de ambiente. Deus vai transformar aquela briga num ambiente de paz. Os demônios que estavam atrapalhando a família, tripudiando a família, vão bater em retirada porque você se posicionou invocando as promessas de Deus, declarando as promessas de Deus na sua casa, na sua família. E os demônios batem em retirada porque eles reconhecem a autoridade espiritual. A Bíblia fala, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Jesus. E Jesus te respalda. O que você ligar na terra, Mateus 18, 18, é ligado nos céus. O que você proibir aqui na terra é proibido nos céus. Então exerça autoridade. Não fique aí no mimimi, no chororô, reclamando da vida. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Está pago, está consumado. O Senhor nos confiou autoridade. E o Espírito Santo de Deus habita em você e você pode fazer. A Bíblia fala em João capítulo 14, verso 12. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará coisas maiores. Então a unção que está sobre você não tem limite. É a unção para manifestar o reino de Deus. Então bota o diabo para correr porque está escrito, Josué 1, 5, ninguém poderá te resistir em todos os dias da sua vida. Como fui com Moisés, eu serei contigo. Então, amados, se consagre, ande em obediência, viva a palavra, ore sem cessar, louve o Senhor, adore o Senhor. Cinco atitudes que vão fazer a diferença e Deus vai mudar o ambiente da sua casa. mas saiba primeiro passo, como eu falei, tem que ter arrependimento. Arrependimento fala de mudança de mente e Deus quer abençoar a sua casa, mas primeiramente saiba que a sua mente é um campo de batalha. Deus quer mudar a sua mentalidade. Então, esse é o momento que Deus está falando também para a nossa nação. É tempo de arrependimento. Nós temos que se arrepender dos nossos pecados. A solução para o Brasil não está em homem. Mito. E, gente, nós não podemos idolatrar o homem. O nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Bendito a nação cujo Deus é o Senhor. Irmãos, nós temos que orar pelo nosso Brasil, orar pelo nosso presidente, a qual Deus levantou. E a Bíblia fala, Romanos capítulo 13, orai pelas autoridades autoridades que foram constituídas por Deus. A Bíblia fala que Deus resiste a esses que se rebelam contra a autoridade que foi constituída por Deus. Deus vai tratar daquele que resiste, porque isso é rebelião. Então, vamos orar pelas autoridades, porque a Bíblia fala, amados, que nós, como igreja, temos que honrar as autoridades constituídas por Deus, honrar o pastor, submeter o pastor, submeter aos líderes que estão no comando. E nós temos, amados, que seguir os princípios da palavra de Deus. E eu quero declarar, em nome de Jesus, nesse tempo de eleição, vamos orar para que Deus abençoe a nossa nação, para que Deus estabeleça homens e mulheres que temam a palavra de Deus, que a Constituição máxima é a palavra de Deus, que essas pessoas honrem a Constituição e não rasguem a Constituição. Vamos orar para que haja uma limpeza no legislativo, executivo, judiciário. Deus não tem por inocente o culpado. na 1, 1, 3. Nós, como igreja, temos autoridade de fazer também essa limpeza, não somente na nossa casa, mas também no nosso Brasil. Então, amados, nós estamos vendo muitas coisas erradas. Vamos orar, vamos profetizar. Senhor, sara essa terra, que haja justiça, que haja, Senhor, bênção sobre a nossa nação. Vamos orar, em vez de murmurar, em vez de se dividir por causa de bandeira. Irmãos, nossa luta é contra principados e potestade, contra as forças malignas das trevas que querem assolar uma nação, que querem oprimir nações, que querem levar as nações à bancarrota, à miséria, à pobreza, à fome. Mas nós, como igreja, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei vossos pecados, e sararei a vossa terra. Então, começa, amado, na nossa casa, restaura o altar da tua casa, que Jesus Cristo seja o Senhor da sua casa, porque está escrito, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, feliz a nação cuja casa é o Senhor, e feliz a nação cujo Deus é o Senhor. que Jesus Cristo abençoe a nossa nação, porque só Ele que pode abençoar a nossa nação, nos livrar da bancarrota, nos livrar da opressão maligna, da fome, da miséria, vamos orar, e não vamos ficar batendo boca, brigando, se dividindo, nós somos o exército de Deus, temos que nos unir, pastores, apóstolos, profetas, vamos nos unir, orar pelo nosso Brasil, é tempo de convocação solene, vamos orar, vamos chorar pelos nossos pecados, se arrepender, que haja arrependimento, genuíno, soberba, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças humildes, vamos se humilhar diante de Deus, a solução para o Brasil não está em homem, mas é Jesus, Jesus, Ele é a nossa solução, Jesus é o Senhor, dos senhores, vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a nossa nação, mas que haja em nós arrependimento, uma busca genuína para que Deus nos abençoe e sare essa terra. Eu quero orar por vocês, Pai, eu abençoo a todos meus queridos irmãos que receberam essa mensagem, Pai, não é tempo mais, Senhor, de brincar de ser crente, ou é ou não é, é tempo de posicionamento, Pai, Senhor, o Senhor está às portas para arrebatar a igreja do Senhor, e muitos estão dormindo, muitos estão envolvidos com as coisas deste mundo, e a tua palavra diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, Senhor, que nós possamos, Senhor, como família, colocar, Senhor, na escala de prioridade o reino de Deus, levar nossa família aos pés de Jesus, e dar relevância ao melhor tempo para Deus, Pai, porque a rede social, as distrações, ó Deus, está tirando o nosso tempo de oração, tempo de leitura da Bíblia, o povo está perecendo, porque está faltando conhecimento, pobreza espiritual, atrai pobreza material, mas nós pedimos perdão, não queremos que demônios venham tripudiar na nossa casa, eles se aproveitam quando a gente está enfraquecido, mas hoje o Senhor abriu nossos olhos, Pai, que o Senhor desperte a todos teus filhinhos, Pai, é minha oração aqui nesse monte, em consagração, em jejum, Pai, que o Senhor abençoe, Pai, o teu povo, Senhor, nesse sábado, dia 10 de setembro de 2022, nós clamamos, Senhor, sara o Brasil, abençoa o Brasil, e que o Senhor venha, Senhor, levantar homens e mulheres em poços de comando, que vão fazer um trabalho, Senhor, digno, Pai, vão honrar, Senhor, a Constituição, que o Senhor faça, Senhor, essa limpeza, Senhor, que essas urnas, Senhor, sejam confiáveis, Pai, que não haja, Senhor, ó Deus, sabotagem, nós pedimos, Senhor, que haja lisura nessa eleição, Deus, que a tua mão esteja, Senhor, nesta eleição, que haja paz, Senhor, que haja ordem, Pai, que o Senhor abençoe nosso povo brasileiro, prospera nossa nação, Pai, no nome de Jesus, Amém. que Deus abençoe você e a sua família, meu querido seguidor, membro desse canal, se ainda você não me segue, hoje eu peço para você, me siga, e eu ficarei muito feliz de ter você como meu seguidor, e coloca os seus pedidos, esse chat, e compartilhe esse vídeo, gente, esse vídeo tem que chegar para muita gente, porque essa palavra é uma palavra de Deus, eu estou aqui humildemente como profeta do Senhor, liberei essa palavra, eu creio que vai trazer despertamento na vida de muitas pessoas, que Deus abençoe você e a sua família, Shalom Adonai, a paz do Senhor.